Sejam bem-vindos ao Fast News, onde notícias rápidas do mundo da WWE são ditas de forma rápida, óbvio, então vamos nessa! Como vocês puderam acompanhar no último episódio do Monday Night Raw, The Miz conseguiu firmar uma aliança com Bodalas e Curtis Axel. Os principais humores dizem que Marise estará deixando a parceria com The Miz. Isso se deve ao fato da chegada de Mike Bennett e Maria para a WWE. A empresa não pretende ter dois casais poderosos atualmente, e sim concentrar-se apenas em um. Isso inclusive pode ser o motivo de a WWE ter separado a relação de Lana com Rousseff. E a novela Mauro Ranallo está de volta! Após o comentarista ter saído da empresa por algumas brigas internas envolvendo talvez até mesmo DBL, agora a Triple H confirmou que Ranallo estará de volta comentando no NXT. Como a maioria de vocês já sabem, John Cena é um agente livre, podendo atuar tanto no SmackDown como no Raw. E agora o 16x campeão já está agendado para participar de algumas live events do Raw com combates contra Bray Wyatt. Após Jinder Mahal conquistar o título mundial, a WWE não para de tentar se expandir para a Índia. Dessa vez foi anunciado que aos domingos terá um programa especial para esse país. Um programa que mostrará os melhores momentos do Raw, NXT e SmackDown, e depois tentará interagir também nas redes sociais. Além disso, alguns dos programas podem até contar com a participação de um dos super-aços da WWE. O campeão do NXT, Bob Rude, concedeu uma recente entrevista da qual foi perguntado qual seria o seu adversário dos sonhos na WrestleMania. O Glorioso respondeu que o seu adversário ideal para a WrestleMania seria John Cena. O ex-superstar da WWE, Brightback, foi perguntado em um podcast o que ele faria caso retornasse para a WWE. O Big Guy disse que gostaria de enfrentar Jim Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns junto e os vencedor para se vingar de todas as vezes que ele foi destruído na mesa como o Triple Power Bomb. Tá sonhando muito o Ryback ou não? Foram as principais notícias do dia, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!